Música O Dívio Neto participa pela manhã de sabatina por telefone em rádio de Lago da Pedra e à tarde grava programa eleitoral. Flávio Dino concede entrevista no início da tarde na TV Difusora e depois na Difusora FM. Pela noite participa de diálogo na Associação das Defensoras e Defensores Públicos. Rosiana Sarney grava programas eleitorais. Ramon Zapata pela manhã participa de evento na Assembleia Legislativa e à tarde panfleta em porta de faculdade em São Luís. Maura Jorge ao meio-dia concede entrevista em TV local e às seis da tarde participa de inauguração de comitê de candidato a deputada estadual. Roberto Rocha participa pela manhã de evento na Assembleia Legislativa do Maranhão.